Isso aí galerinha, estamos passando aqui já pelo rio Paraguaçu A divisa aqui pertence a Santa Terezinha O rio está bastante seco, como vocês podem ver aí Essa ponte aqui é bem estreitinha Você está cheio de muambeira vendendo muamba aqui nessa estrada aí Dá uns pôr do sol bonito pra cá, hein? Vocês podem ver o rio aí, o rio Paraguaçu Está com o meu lado esquerdo aqui São 14 horas e 55 minutos, BR-716, Bahia Estou passando aqui no perímetro urbano de Paraguaçu Hoje dia 18 de novembro de 2014, BR-716 Também, o pessoal sobrevive aqui da BR Pintura Mexe com freios, fibra, escapamento Tem de tudo aí, tapeçaria O muambeiro aí também está cheio Vende rádio, vende cd, vende celular Tudo meio lindo Paraguaçu Tem uns restaurantinhos aí, tem uns ponteiros, tem forró Tem pra tudo que é gosto Mexe com cozinha de caminhão, fibra Ele é jeito de tudo Se você pisar no bruto aí, ele dá uma arrumada Também tem que ter muito cuidado aí, pessoal Muito, ó O pedestre passando aqui Essas regiões urbanas aí É cheio de querer Então fica o registro aí, galerinha Agora começa o movimento bem maior aqui, né Chegando próxima feira de Santana Fica o registro de cidades de Paraguaçu aí Um abraço, galera Tchau, tchau